Olha só pessoal, estou aqui no calçadão Miguel Arraes Vê esse short aqui lindo, maravilhoso Em várias numerações, você vai vestir a molecada todinha Do pequenininho ao maior O maior, escute, qual é o valor desse shortinho pequeno aqui? O PP é 5 reais 5 reais? Isso, isso Nossa, precisa de um cafezinho, não é isso? Olha só, a numeração geral que você tem A numeração Do PP ao GG Do PP ao GG PNG e GG Escuta, que tecido é esse que você trabalha? É o brim O brim É isso Olha só, show de bola Escuta, deixa eu fazer uma pergunta É o mínimo de entrega a partir de quantas peças? A partir de 10 peças, nós entregamos 10 peças, excursões, transportadoras, não é isso? Exatamente Então, onde é o valor? Vendor, vendor 5 reais? 5 reais, 6,7 6,7 Varia de preço do tamanho, não é? Isso, é, exatamente Pronto pessoal, a informação está aí O telefone que eu passo para vocês é isso aqui É, AM mesmo aí Isso mesmo AM jeans É, pessoal, o telefone aqui 81, nosso Pernambuco 94, 97, 90 e 88 Quem quiser vir aqui no setor físico É o calçadão Miguel Arraes Setor azul Rua B Ala 2 E o banco aqui, pessoal 44 ou 45 É isso aí Pessoal, lembrando Ao comprar o pedido Desculpe através desse canal Para a gente ganhar o carinho Nosso fornecedor Leva esse link para quem está começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro Ligar para a gente Novamente, né? Se inscreva aí Deixe um comentário Pessoal, se inscreva aí Nesse meu novo canal Fornecedores do calçadão Miguel Arraes Valeu, tamo junto